E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de ARK, galera, notícia top aí ó Mais uma atualização, se eu não me engano é a quarta, então a empresa tá focada em otimizar o jogo o máximo possível E melhorar os bugs e os erros que vem acontecendo, tá? Então você que não tava conseguindo jogar o jogo, tenta agora novamente, vai na Play Store Se você não achar na Play Store, vai na PK Pure, beleza? Vou tá deixando um link aí na descrição pra vocês rebaixarem Vamos ver aqui galera, o tamanho dessa atualização aqui, tá galera? Vamos ver aqui, vamos botar um Continuar aqui, beleza? Ó, 126 MB, tá? Vou cancelar aqui galera, porque... Depois eu vou olhar direitinho essa atualização aqui, depois eu boto pra atualizar, tá galera? É o seguinte, vamos ver o que tá escrito aqui ó, apesar que tá em inglês aqui, mas eu fiz uma tradução pra vocês aqui ó, beleza? Aqui ó, novidades, uma versão melhor do Android significa jogadores mais felizes Corrigido um bug em que o jogo travava ou desconectava de um servidor quando você alternava para um aplicativo diferente Corrigido problema de permissões com dispositivo Android 7.0 Então tem muita gente que tem um Android 7.0 que não estava conseguindo jogar, eles corrigiram Faz o teste aí, deixa aqui no comentário se agora vocês estão conseguindo jogar, beleza? Então o erro que tava dando é que levaria telas pretas Eu vi muita gente colocando no meu... no meus vídeos aí que o jogo tava com tela preta, entendeu? Vá lá, tenta, atualiza aí e vamos ver se vocês vão conseguir Tomara que sim, tá galera? Ou falha na... ou falha na hora de iniciar o jogo, beleza? Menos largura de banda com pré-armazenamento em caixi E anúncios e retendos Aqui eu meio confuso aqui, mas o que significa? Então tá utilizando menos do armazenamento do seu telefone, tá? Eles estão compactando o máximo que pode, tá galera? Então vamos lá aqui ó, corrigido o potencial de interrupção ao sair do jogo O que levaria a perda de salvamento em um único player Em dispositivo mais antigo Então você tem um dispositivo mais antigo Na hora que você sair do jogo, você perder seu salvamento O que você fez, perdia Isso daí não acontecia comigo Então galera, corre lá Tenta baixar o jogo Vai na PKPure ou na Play Store Entendeu? E boa sorte pra todo mundo E brota o like Compartilha o vídeo com um amigo de vocês aí Que pode tá ajudando ele, valeu? Fui